Caraca, do jeito que você quebra o meu coração Segui o coração como uma pedra aberta Vejo uma janela Eu pensei que estávamos tão bem Nunca vi isso chegando Oh, por que você tem que ser tão fria? Por que você tem que ir e me cortar com a luna Fá que colocar nosso amor no gelo? Oh, garota Você sabe que deixou esse buraco Bem aqui no meio da minha alma Oh, por que você tem que ser tão fria? Oh, por que você tem que ser tão fria? Oh, por que você tem que ir e me cortar com a luna Fá que colocar nosso amor no gelo? Oh, garota Você sabe que deixou esse buraco Bem aqui no meio da minha alma Oh, por que você tem que ser tão fria? Oh, por que vai do jeito que você quebrou? Meu coração se despedaçou como uma pedra Através de uma janela Eu pensei que estávamos tão bem Nunca vi isso chegando Oh, por que você tem que ser tão fria? Oh, por que você tem que ir e me cortar com a luna Fá que colocar nosso amor no gelo? Oh, garota Você sabe que deixou esse buraco Bem aqui no meio da minha alma Oh, por que você tem que ser tão fria? Oh, por que você tem que ir e me cortar com a luna Fá que colocar nosso amor no gelo? Oh, garota Você sabe que deixou esse buraco Bem aqui no meio da minha alma Oh, por que você tem que ser tão fria? Oh, por que você tem que ser tão fria? Oh, o que devo dizer se alguém me perguntar sobre você? Oh, acho que vou dizer que estou sem você Como devo viver Quando construir minha vida ao seu redor Tente se colocar no meu lugar Oh, por que você tem que ser tão fria? Oh, por que você tem que ir e me cortar com a luna Fá que colocar nosso amor no gelo? Oh, garota Você sabe que deixou esse buraco Bem aqui no meio da minha alma Oh, por que você tem que ir e me cortar com a luna Por que você tem que ser tão fria? Por que você tem que ir e me cortar com a luna Fá que colocar nosso amor no gelo? Oh, garota Oh, garota Você sabe que deixou esse buraco Bem aqui no meio da minha alma Oh, por que você tem que ir e me cortar com a luna Por que você tem que ser tão fria? Por que você tem que ser tão fria? Por que você tem que ser tão fria? A CIDADE NO BRASIL